Após colisão entre motocicletas, condutores ficam feridos em Pimenta Bueno. O acidente envolvendo esta motocicleta CG de cor vermelha que está ao solo e esta Honda CB300 aconteceu por volta das 17 horas e 10 minutos no cruzamento da rua Ulisses Guimarães com a avenida Emboabas, no bairro Apediá. Segundo a polícia militar, as causas do acidente ainda estão sendo apuradas, mas o que tudo indica é que um dos motociclistas teria invadido a via preferencial. Testemunhas relataram que o condutor da motocicleta CB seguia pela Ulisses Guimarães, sentido BR364, momento em que o piloto da motocicleta CG, ao chegar no cruzamento das vias, o mesmo não observou a placa de sinalização de par e parada obrigatória, invadindo a via preferencial, causando a colisão. Os profissionais do corpo de bombeiros estiveram no local e, após os primeiros atendimentos às vítimas, foram encaminhadas ao HPS Ananeta. A dinâmica do ocorrido é impressionante. A motocicleta CB300, após a colisão, parou aproximadamente 20 metros do local onde ocorreu o acidente. Devido à violência do impacto, o banco da motocicleta CG chegou a se desprender da mesma. O painel da motocicleta CB300 ficou enroscado entre o motor da Honda CG, que parou metros do local próximo ao muro de uma residência. O trânsito foi interrompido de forma parcial durante algum tempo. A polícia militar foi acionada e esteve no local, controlando o trânsito até a chegada de uma equipe de perícia técnica científica vinda da cidade de Cacoal.